Bota a mão pro alto geral aí, por favor, rapaziada, cê é louco? Faça aquela energia lá Vamo puxar assim, ó Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, o que que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu não sei pra que tu venho, cê vai sair bem feio Cê tá ligado, passa aqui, aqui é sem receio Olha só meu parceiro, cê tá ligado, mano? É época de escola, eu te amassando no recreio Mas eu vou filmando, eu chego na parada Beleza, pode vir, pode cê não arruma nada Porque com certeza é sequência de rajada Pode ir pra aqui, agora você vai ser metralhado Cê não entende, o verso vai ser consumido Porque o meu parceiro, eu vou chegando com calma Olha o meu amigo, olha bem na minha retira Eu não vim pra roubar sua brisa, eu vim pra roubar sua alma 30 segundos para a resposta Ei, ei Massa Pode ir pra mano, o peixe feio Na verdade no recreio passou fome Mano, eu não rimei lá no recreio Eu pichei a escola toda, pode ir pra que eu fiz meu nome Essa aqui é a fita, essa abençala Cê era o professor e eu fui lá matar a aula Por isso pode pá, meus versos cala Mano, aprende com o pai, mano Porque hoje, mano, eu vou dar aula Só que assim, ó Se olhar não é penetrante, não chega na minha alma Mano, não chega no inferno Eu vou fazer o quê? O pai rima, é muita classe Eu sou camisa 10 do time Hoje eu vim jogar de terno Por isso pode pá, que eu sou eterno Na verdade é aquele verso, mano Do John Galá Ah, por isso mano Cê é pra vão te pegar Mano, eu erguei minha pipa Hoje eu quero ver você, coita Essa aqui é a fita Só que na verdade Través de bola Eu vou fazer o quê? Aparei na rabiola Só que na verdade Ainda não lancei um 12 mola Mas em questão de verso Cê sabe, o pai é escola Essa aqui é a fita Mano, enchei na tag Fiz o meu nome Fiz muito barulho, mano Você tá louco Por isso pode pá Você veio aqui cantar de galo, mano Muita fiba pra mano Pra quem vai levar pipoco Vai deixar abrindo Vamos puxar o grito então Essa é a história De um anão que deschavava Anão deschavava Anão deschavava O anão já deschavou E ainda botou na blute O que vocês querem ver Cê quer falar de pipa Aqui pra mim Aqui você é o cuzão Aqui eu vou falando Que pão ramelão Se eu não entender Eu passo a informação Aqui é o bonde do tigrão Eu vou cortar com o cerão na mão Cê não entendeu É meu parceiro, pode vir Porque o bagulho é muito louco O pão não é saia de Ô meu parceiro Esse é o improvisado Cê vai apanhar e vai achar Que eu sou urso O cachinho dourado Ô meu amigo Cê não entendeu Eu vou batendo Essa ideia agora Que o Bruno chega Que é debatendo Assim eu chego Me envolvendo Com a sua alma Pode vir Que eu tô absorvendo Eu só aceito se for muito Se for pouco eu não aceito Barulho pro fã Barulho pro Killer B Barulho pro terceiro Solta, solta, solta Já O Linho na voz Aqui o Guilherme na voz Pode ser usando Então vamos assim Geral levanta a mão Geral levanta a mão As mina, os manes Quem te está ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão As mina, os manes Quem te está ladrão Geral puxou o terceiro Meu parceiro Chega improvisando Aqui nas ideias Com certeza é competente Você não entendeu Por causa do terceiro Que foi puxada Você apanha Tem forma bem diferente O meu amigo Essa é a levada Que eu sigo O meu parceiro Você sabe que eu sigo O meu propósito Você pode vir com a ser levada Com sua rima Com seu flow Só que infelizmente Hoje você para a óbito Como assim? Pã, precipitado Eu vou fazer o que? Sempre mano Bem no versado Por isso nessa fita Cê freguei Hoje o bonde do tigre Eu lixo estrado Mano, vai parar no xadrez Essa que é a fita Mano, sinceramente Sua visão é turva Mano, é o seguinte Sua bola não pega Na curva Por isso mesmo Pode pã O baile tá uma uva E hoje eu tô preparado Que eu vim de guarda-chuva Vem de guarda-chuva Então passa a ombrela Ô meu parceiro Cê não entendeu Essa cultura Cê tá falando muito De xadrez É que eu sou cavalo Eu tô matando Eu vou sem L De literatura Como assim? A verdade Seu vacilão Fizemos um motim E matamos Sou um peão Por isso pode pã Essa que é a fita No quadrado Vou fazer o que? Eu sou com os... Ah Mas se parceiro Você se acha Você quer ser em L Só que ser guardado Na mesma caixa Por isso pode pã Esse que é o versado Mano, eu não sou o primeiro Descartado Com meu bonde Eu fui sacrificado Cê fosse acriticado Meu parceirinho Essa é a verdade Então joga pra mim Essa é a faixa Cê não entendeu Eu sou o L Só que eu não tô preso Porque eu aprendi Rimar pra fora Dessa caixa Ah Cê tava lá na faixa Parceiro A rima em brasa Ficou fora do seu território É faixa de casa Por isso mano Pode pã Sua rima não estoura É homem bomba Mano, eu tô me sentindo em casa Garulho Muito barulho Pra deixar o rato Agora vamos lá Se pediram Agora vai Pã Garulho pro pã Garulho pro Killer B Pã Killer B